Olá pessoal, bora para mais um vídeo, um vídeo diferente. Hoje eu peguei o detectorismo do meu marido e vim fazer uma brincadeira aqui. Porque nesse local aqui, ó, está desmantelado, está vendo gente, cheio de lixo. Falaram que aqui desse uma mãe de ouro, o pescador que vem para cá. Mãe de ouro você sabe qual que é, né? Aquela bolona colorida de ouro, né? Que cai nos lugarzinhos. E eu sempre tive muita curiosidade de ver se realmente tem alguma coisa enterrada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bora conhecer o lugar? Olha só gente, é uma tampa de panela de bar, novinha. E aí Maria, quero achar a panela para eu levar para cá. Gente, é muito bonitinho aqui, ó. Câmera-mãe? Olha, eu mostro a latinha da cachoeira. Olha lá, câmera-mãe. Vamos mostrar a beleza do foalhado? Bora aqui do outro lado, câmera-mãe. Gente, aqui é muito bonito, mas... Pessoal, é só. Bela. Vamos colocar a mão, câmera-mãe. Com a filma. Câmera-mãe! Olha lá! Filma lá, câmera-mãe. Achei a panela, pessoal. A panela está tampa debaixo. Olha só. Vem que panela que eu tenho. Gente, ó, câmera-mãe não corre a mão. Esse lugar aqui, ó, já está me enganando aqui. Está sinistro demais, pessoal. Olha só isso aqui, ó. É ovos de galinha, codorna, no mel, pessoal. Não, gente, vamos embora. Já está sinistro. Façam a macrinha daqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, que você me deu a rotil. Só que é bem bonito, ó. Tem essa escada aqui, ó. Eu gostaria até de subir, mas tem medo, né? Tem muito grande de títica, tem medo de tomar isso. Mas vamos embora, você vai ver se é bom, pois, não se chama tensão, né? Só tem abelha. Geralmente, quando essa mãe de ouro desce em algum lugar, é sinal que alguém, antigo, encerrou alguma coisa valiosa, já morreu e já que a gente canta. Gente, olha só que maravilha aqui, olha também essa árvore gigantesca que vai passar ali. É uma galeleira. Vamos embora, meu filho. Vamos lá. 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 e por aí eu vou passar esse detector zinho aqui ó e vai ser melhor ó ó ó tô escutando amor tô escutando ó ele é aqui não ó ó tem um buraco aqui parece ó tá muito duro aí bem, não tem jeito de sair não tem só vou tirar as pregas aqui eu gosto de quebrar o machado ai não quebrar o machado é um enxadãozinho não linda tá fofo aqui ó parece que tem um buraco lá dentro ó entendeu então tá por aí ó tá apitando mais por aí ó gente do céu ó achei um negócio aqui vem ó endureceu devagar devagar pra mim não quebrar olha esse aqui gente é um pote pelo amor de jesus parecendo uma vasinha ai meu deus ó ó e tá cruzando nela olha bem lá dentro olha lá eu não quero quebrar ela é um trem aqui é duro ó tá conseguindo? eu tô com medo de cobra nossa viu nossa senhora entrou lá pra dentro ó misericórdia será que era uma cobra ou era um barangue? carangue? 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 misericórdia mas agora eu fiquei curiosa eu tenho que ver esse aqui vou conseguir tá difícil mas eu vou conseguir a gente vai ficar ali pra me tirar a terra nossa tá um trem estranho aqui ó ó buraco viu falei pra você que tinha um buraco ali ó bem do céu é um potinho parece que é de barro tá muito enfiado aqui já tá até preto já ó ó meu deus tamanho de ouro não mente meu bem mente não ah ah tá muito duro tem que tirar aqui ó ó meu deus força lá com a mão ó força peraí ó ó saindo pedra daí de dentro ai tem uma pedra se fosse uma pedra de ouro era boa hein isso aí misericórdia que que é isso? que que é isso gente? vamos abrir isso aqui nossa ó ó tem muitos anos que esse trem tá ali ó né? tem muito tempo pelo jeito esbranquiçado tem que ter medo de ter alguma tem que ter medo de ter alguma tem alguma barata barata não não tem medo de barata mas escorpião né vamos ver vamos ver vamos ver jesus misericórdia que que isso? vai embriar isso? é papel de alumínio né papel de alumínio gente pelo amor deus mas tá pesadinho velho que que é isso? um papel de alumínio que que ó tem uns trem aqui ó não deve ser terra gente que que é isso? meu bem do céu olha aí ó isso aqui rapaz jesus ó isso aqui misericórdia não sei se é ouro mas tem uns anel bonitos aqui ó tá bem guardadinho olha isso aqui nossa senhora olha isso aqui gente um crucifixo é isso aqui gente terra meu deus se não tava bem guardado aí muito tempo que coisa linda muita coisa bacana aqui gente ah quando a mãe de ouro desce não canto não tem jeito não vem com os antigos falam né olha isso aqui gente olha isso aqui ah vamos levar né vamos levar pra ver se se é ouro se é macumba gente suei mas mas valeu a pena meu deus é uma emoção muito grande pessoal bora que bora vamos pra próxima caçada de ouro até mais pessoal não esquece de deixar o like tá agora tchau tá